A nova promessa da música pop Aos poucos já conquista milhares de fãs Em uma rede social já tem mais de 17 mil seguidores A música de trabalho Atmosfera já conta com mais de 7 milhões de acessos na internet Ele é Léo Rodrigues Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Tem tudo pra dar futuro na vida dele Vai ter muito sucesso Só depende dele e de nós, fãs O mais novo ídolo brasileiro esteve em Rio Claro para um encontro com fãs A promoção foi realizada pela rádio Claretiana FM Que sorteou 10 ouvintes para ficar bem pertinho do artista Com direito a fotos, autógrafos e é claro, muitos beijinhos Um cara que vai fazer sucesso e merece essa carreira que ele tem Os fãs pra mim é tudo, né? É a base, né? É nada mais que o reconhecimento, né? Logo mais à tarde os fãs também curtiram uma apresentação do artista Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Obrigado.